. Chama no freio! Chama! . 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 Hã? O Sil, você está vindo em bicicleta, de onde? O ai está vendo aqui no Neville. Eu só me lembro de um jeito que eu ia te conhecer . Meu nome é Vavá . . Eu vim de bicicleta também. Olha lá. Olha o carro aí. Eu também veio acompanhando. E você trabalhou hoje no mate? Não. Você já trabalhou na roça hoje? Eu não. Eu trabalho de migalho, não tem mulher não na minha casa. Você quer ir lá ver? Posso ir lá? Então eu vou chegar lá. Eu vou levar ela. Eu vou levar a minha também. Você vai montar? Eu posso ir montar daqui também? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aqui a foto que eu fiz. Esse é o trabalho de migalho aqui. É você. É você. Entendeu isso mesmo? Olha aí. Olha aí a caixinha aí. Você já quer cavar? Você já quer cavar? Você gastou quantos dias para cavar isso aí? 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 Quem faz comida para você quando você está trabalhando? É eu mesmo. Oi? Ninguém. A casinha dela tem um portão automático, olha. Eu posso chegar? Pode. Dá licença. Olha aí, olha. Ah, beleza. Você arrumadinho demais ali? Eu não fiz isso. Eu sou mulher e homem. Eu sou mulher e homem. É mesmo? É, eu sou mulher e homem. Você cozinha também? Uma cozinha. Ô, Silvio, que bom. É. Sou mulher e homem. Você é o trabalhador mesmo, não? É. Ah, tá bom. E você é o trabalhador? Se eu tivesse a mulher, eu já tinha para escantar oi e tudo. Eu tenho que sair desse vídeo e deixar fogo no feijão, melhor eu comer. E eu tenho? Nessa porra? Mas vai achar? Nada. Mas vai achar? Eu ia achar merda. Senão eu ia ter achado. Mas já tem achado. A fé não se guia. Pode ter certeza que vai achar. Tá. Tá. Já estou achado. Tá. Deu te falar, o que mais você faz isso? Você capina aqui no quintal? Você planta alguma coisa? Planto feijão e milho. É? É. E esse medicante já plantou já? Não. Nada. Que ferramenta que é essa? E as ferramentas que você tem? Ferramenta está aí. É? Você tem o que? Enxada? Enxada, força, machada. Ah, tá. Tem. É, enxada. Tem tudo. É. E está nova a ferramenta? Não. Eu também. Vou pegar o machado aqui. Pega pra gente ver. Machado. Machado. Ah, tá. Olha o novo. Você está bom. Toma. Olha o meu machado aqui. Olha o meu machado aqui. Ah, tá. E essa aqui tem muito tempo que você tem ela? Tem, tem. Aqui aguenta muito tempo ainda, não aguenta? Aguenta. Ah, é. E quando vem que dá foi com ela aí. E esse aqui você ganhou ou você comprou? É que eu peguei ali na casa meu sobrinho ali. Ah, entendi. Mas não é minha não. Eu estou... Empestado. É, empestado aí. Ele não está aí não. É clínico, ó. Meu sobrinho. Então? É a cadeira que eu li. É que eu peguei lá quando tinha inchado aqui. E se eu te dar uma você quer? Quero. É mesmo? Quero. Que ferramenta mais você precisa? Enxada ou quer mais? Ferramenta? Enxada, enxadão. Enxada, enxadão, o que mais? Enxadão é... Enxadão me dar um rancachopo. Enxada, nova. Vou te dar. Uai, já vem? Pode ser? Tá bom assim essa? Opa, é comigo mesmo. É? Você vai trabalhar no cabo? É, tá, vai. Eu vou caçar um cabo, não mato. Não, cabo não. O cabo eu vou te dar também. Vai? É completo. É? Só que você trabalha. Oooo, não é melhor eu não vou te fazer caçar um cabo não. Não, só trabalhar aqui no quintal. Opa, é comigo. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai trabalhar. Você vai plantar o feijão, o milho. Olha, você colher, você convida a nós. Você vai fazer o feijãozinho cozido. Eu vou ter azotocinho. E nós vamos comer o feijão no dia domingo. Oh! Oh! Uma beleza! Ih, que nem a mulher tá nem pra comer. Eu não vou colocar nada. Eu acho que tem que ir. Você já tá conhecido com o país todo. Já espalhou os seus vídeos. Tem um cara, mulher, vai mandar recado pra você. Você vai ver. Daqui a pouco ela chega também, ué. É? O importante é fazer a nossa porta. Trabalhar. Que daqui a pouco a mulher chega, ué. Deus dá o frio conforme o seu cobertor. É. Então pode ter certeza que chega. Mas o mais importante é isso, as ferramentas. É. Então aqui tem enxada. O que mais você precisa? Um enxadão novo. É, um enxadão. Ó, enxadão novo. Oh, senhor. Rankatou. Rankatou. Enxado, enxadão pra você trabalhar. Você quer mais alguma ferramenta? É. Uma foice nova. Opa! Aí eu tô fazendo uma coisa que a minha coisa aqui tá ruim. Olha, uma foice nova. É. Então enxada. Enxadão. Oh, moço, essa aqui tá ruim mesmo, ó. Tá ruim. Mas já trabalhou demais também, né? É. Olha pra você ver. E aí como é que o carro dela tá, ó. Isso, não. Aí eu vou te dar, porque você é uma pessoa de bem. Deixa eu te falar um negócio. Quantos anos você tem? Ô, moço, você sabe por quê? É. E eu tenho... E eu acho que eu tenho uns quarenta e cinco. É? O mais novo de manha é eu. Sim. O do meio. É. O Daniel e o irmão é mais velho. Tassil e o irmão meu é mais velho. Entendi. E os outros irmãos, Beto e Serafim é mais velho que eu. Eu sou o do meio. Ah, seu do meio. É. Ah, então você tem mais ou menos isso, né? Você não tem documento, não tem? Não. Nós vamos fazer seu documento. É. Vamos fazer, tá? E tem mais irmão ainda também. Não sei o que aconteceu com ele, já morreu. Ó. João, irmão meu. Aqui recebe? Também. E Zé Grandão, irmão meu. Ah, entendi. Entendi. Mas é o que eu digo. Entendi. Esse cabo aqui serve? Deixa eu ver, pera aí. Vê se é bom, não é? Que eu fiquei dois dias arrancando lá no mato aqui fazendo esse negócio. Serve. Serve? Para inchada, inchadão. É. Olha, só dois. É. O outro você vai ter que arranjar no mato. É. Né? Você arranja, não arranja? Arranja e fica assim no mato. O que mais você precisa assim? Você acha que uma inchada dessa você gasta quanto tempo você gastar ela trabalhando? Oh! Eu nem sei. Hã? Você acha que... Você acha que... Eu não paro numa terra que tava boa de trabalhar e já enxai dois lados. Entendi. É, já enxai dois lados. Uma terra boa de trabalhar. Você acha que em uns dois meses você gasta essa? Que doido mesmo? E que inxada para toda a vida trabalha numa terra? Então eu vou te dar duas inchadas. Aham. Que aí você vai ter inchadas sem preocupar. Tá? É. Eu vou te dar duas inchadas. Uhum. Duas inchadas? Duas inchadas. Um inchadão não fez. Ah! Lasqueirão vai... A ver chega um para trabalhar... Pronto! Pra cortar a mão. Pronto! As vezes ela gosta de uma enxada. Pronto! Mas não quer enxada para você? Isso aí! Eu vou vim capinar mais você! Isso aí! Rogério falou isso aí! É! Eu sou bom de enxada! Tá! Não, mas ela falou que vem. Eu vem. Vamos fazer o seguinte. Um dia desse você tiver mais tempo. Eu vou juntar uns cinco. Eu, Rogério. Vamos vim tudo capinar. Aí vai ter feijão. Aí pronto! Pronto! Aí no quinta dele a gente limpa. Quem não tiver enxada vai de foz. E tem uma terra no meu. Essa daí é pequena. Não, você arranja. Não, não. Não, não. Não, não. Guarda lá. Guarda lá. Guarda lá. Deixa eu segurar para você aqui. Guarda lá. Agora eu quero saber o seguinte. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Eu quero saber o seguinte. Você dorma onde? Eu dormo aqui. E seu colchão como é que é? Meu colchão aqui. Deixa eu dar uma olhada. Guardinha. Olha, pausa aí. Olha aqui. Como é que é? Como é essa aqui? Abre esse colchão aí para nós ver. Deixa eu ver. Seu colchão é bom, né? É. Abre a janela aí para nós ver. Como é que é? Essa janela aqui... Não pode deixar. Não pode deixar assim. Então pode deixar. E é um colocador? Não precisa não. Não precisa não. Pode deixar. Pode deixar. Tem um... Eu vou fazer o seguinte. Eu trouxe um colchão para você. Você tem mais algum colchão? Tem não. É só isso. Eu trouxe um colchão para você. Uhum. Tá? Deitar fofinho. Ou você chega uma visita, né? É. Tem um colchão para... A mulher! A mulher! Tem um colchão para a mulher! Colchão. Aí eu vou te dar um colchão. Tá? E você... Você toma café? Toma! Você tem garrafa aí? Tem! A garrafa é boa? É! E quando você vai para o mato você leva água em que? Olha! Aqui no terreiro mesmo eu tomo água e saio lá do mato e tomo água aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou te... Eu trouxe umas ferramentas. Você terminou o completo. Um enxado, um enxadão, uma coisa. E eu trouxe uma garrafa. Olha lá. Você enche de água ali. Ou café. Olha o tamanho dela. Você vai lá para o mato. É. Você vai lá só colocar um copinho e tomar água. É mesmo. Eu gosto é do mato. Pois é. Eu gosto é do mato. Eu não gosto é do mato. Tá vendo? O dia que tiver uma festa aí dá para você fazer café para umas duzentas pessoas. Dá mesmo. Dá para você ver. Fazer a grana para comer e enxergar o café. Vim! Aí dá para você colocar água. Você põe um pote, põe a água. Depois que a gente colocar a luz aqui. Tem uma geladeira. Só para a tua luz. Só para a tua luz. Hã? Só para a tua luz. Nós vamos arranjar a luz aqui. Aqui não tem geladeira. Tem a geladeira. Agora eu vou te falar um negócio. Tem uma pessoa. A gente tem que agradecer a Deus por tudo. Mas tem que agradecer a Rogério ali. Porque ele fez com que você chegasse em diversos locais. A gente conhecesse. E tudo isso que está acontecendo é Deus. Mas é Rogério que fez a parte dele. Fazendo a bondade de mostrar que você é sábio e inteligente. É. Mostrando uma pessoa simples mas inteligente. E aí se Deus quiser não vamos prevenciar a energia depois por cima. Tá. Tem energia, tem algo certinho né. E eu quero meu rádio, meu som. Eu vi outro dia você dançando. Você dança bem. Ah, você está doido? Você dança a pessoa ligada no salão de dança. Então raça o pé que eu vi. Eu só peguei. Ah, senhor. É. Ah, ele também passou demais. Não tem som. Se tiver. Você está doido? Aqui ó. Ó. Cadê o rádio? Pois é, já pensou? Não. Então vai colocar energia. Aí. É. Olha lá. O rapaz só tem azedo. É. Que aí vai ficar novo. Agora o moné eu vou mandar. Depois eu mando moné de outro time. Do Flamengo não. Tá. Pode ser de outro time? Tá? Eu saí. Aqui ó. É um colchão. Tá? Você tanto pode colocar em cima daquele lá. Você dormir. Ou na outra cama. É. E aí se você... Já tem só aquela só. É. Chegar uma visita. Você vai pra lá. Tá bom? Tá bom. Ó, eu ia passar pra eu comprar algumas coisas. Eu cheguei na roça. E acabou não dando tempo, né? Aqui só tem uns bolachos, uns negócio. Mas depois eu mando pra você algumas coisas. Tá. 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 Beleza. Deus te fala um negócio. tá limpinho. E eu barro aqui tudo ó. É, cuidar duas vezes. Eu barro isso aqui tudo ó. E você pode ter certeza que sua vida vai mudar pra melhor cada dia mais. É. Principalmente porque as pessoas de bem estão ao seu renom. É. Tá bom? Tá bom. Foi uma satisfação conhecer. Você tá lembrado do meu nome? Não. Como é que é meu nome? Eu acabei de... Quando eu cheguei ali no início eu falei. Eu não falei que você ia vir aqui não Silvio ó. Eu não te falei aquele dia? 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 É. Eu não te esquece. Uai. Eu não. Eu vou pro mato é... Casado é chinelo. Uai. Você não tem medo de comer de pegar não? Sério? Eu não tenho medo de nada. Se você fizer a lela na boca. Uai. Seu pé. Magentória assim pro chão pra ver. Tem cascavela aqui? Tem não. Eu não vi não. Você quer ter vinho? É? Então tá. Agora eu trouxe um sapato pra você. Um sapato? Pra você trabalhar. É. Você calça ele? Calça. E que número você calça? Vamos ver se eu adivinhei. E eu calço? Hã? Trinta e nove pra quarenta. Mas sabe como é que eu fiquei sabendo? Hã? Aí os vídeos o Rogério posta. Você falou de calça. É. Tá vendo? Eu já fiquei sabendo lá uai. É. Aí ó. A botina. Pra você trabalhar lá. Hã? Mas é bom demais. Ê. Quem gostou? Mas eu sou dessas botas dessas não se diz. Você vai pra uma festa com ela. Essa é? Eu vou viajar com ela. Você quer viajar? É. Eu vou viajar com ela. É. Você vai pro forró com ela né Silvio? Você vai ficar mais bonita ainda viu? Eu vou viajar com o tac. Ela no pé aqui. Ele sai doido. Agora você imagina você dançando forró com uma bota dessa. Você tá doido né? Você já tá lavando a pó né? Hã? 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 Essa felicidade que nos contagia. É verdade. Hã? Hã? Então é isso. Nós viemos aqui te conhecer. Obrigado por nos receber na sua casa viu? Tá. Fiquei muito feliz de estar perto de você. Essa alegria toda. É. E a gente vai voltar mais vezes né? Providenciar a sua rotina de vida, a energia. É. Pra você ter uma condição melhor. É. É. Porque as ferramentas já tá aí pra você trabalhar né? É. A água, o sapato. É. Agora é só completar a mulher chegada. Aí com essa... Só marcou a mulher. Vai chegar. Vai chegar. Pegar com Deus. Pega com Deus. É. Pegar com Deus e Deus resolve tudo né? Agora deu. Deus fala cada coisa no seu tempo. É. Você pode ter certeza que Deus guarda as coisas pra gente. Tá bom assim? Tá bom. Legal. Nós vamos voltar, retornar. Porque hoje também eu ainda tenho pulmata ainda. É? Essas ferramentas que eu trouxe aqui, as minhas estão lá. Eu tenho que acabar de ter o olhar. É. É. Agora deixa eu te perguntar. E sua bicicleta como é que tá? Eu vi que o Rogério ajudou a se consertar. Tava faltando um pneu. Como é que é? É. Essa daqui ó. Como é que ela tá? Essa daí ó. E ela tá boa? Ela não tá bem boa não, mas ela só tá com freio só. E aí ela tá perigosa. É? E só faz o freio pra ladeira abaixo. Vi. Se você descer o morquete, então você capota. Tem que ser os dois freios. Aqui da freio da freio não tem freio. Vixe. Não tem freio. Ó Silvio, esse pneu aqui tá igual a sua cabeça e a minha. Tem cabelo? Ó. Tem quase nada não. E esse daqui é novo ó. Deu te falar um negócio. É. Eu trouxe um outro presente pra você. É simples. Mas quem mandou foi meu filho. É. O meu menino chama Heber. É. Pega a bota dele e guarda. Aí ele mandou pra você a bicicleta dele. Ele quer entregar pra você essa bicicleta. Ah. Uma bicicleta é semi nova. Semi nova? Mas dá pra você rodar muito. Você quer? Quer? De presente? De presente? A bicicleta é boa? Você testa ele aí. Testa aí pra você. Opa! Pode matar? Pô é sua ué. Ué, é minha. Opa! Eu vou andar com ela agora. Vou passar a perna dela agora. E é de baixo, viu? É sem pó. É de baixo? É. Testa aí pra ver. Mas o jeito tá aí já dá bom. Só medala. Desgraça. A bicicleta é alta. É de ser mais baixa. É de ser mais baixa. É de ser mais baixa. Tem que regular. Regula o cilindro. Tem que ter a chave pra regular o cilindro. Baixar ele. É de ser mais baixa. É? É. Olha isso irmão. Para ser mais baixa tem que regular ele. Está alta. É? Mas aí a gente arranja a chave ali ó. Aham. Vai lá nadir. Você tem chave. É só colocar a chave aqui ó. Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho. É. O cilindro é mais baixa. Agora você já pensou. Você com a botina daquela. Montado na bicicleta dessa. Indo pro forró. Você vai fazer sucesso demais. Não vai? Tá bom demais. É. Então beleza. É que o cilindro daquela lá é baixo. Uhum. É da bruta para lá e falta o cilindro. É mas ele só abaixa. Agora você vai abaixar no cara aí. É. Eu vou abaixar no cara aí. Agora eu te falei. Não pode correr muito não. Porque as polícia multa. Se passar em excesso de velocidade. Né? Não estou procurando polícia não. Não vou ligar a polícia. Mas aí eu estou correndo ao cilindro. Exalou a placa sua. Exalou a placa. Eu estou por conta. Eu estou chamando para você que nem carro não. Nem carro não. Você que é bicicleta. É. Mas você não tem medo de cair naquele morro do sapo não? Que caiu. Deu duas pedras para aquele morro do sapo. Só do freio. É só cutuca. É só nas curvas. Ah entendi. É. Cutuca nas curvas. Ah isso? Cutuca nas curvas. Então tá bom. Ô Silvio então tá. É isso que a gente queria deixar para você. Tá? Até a Zê. É só uma lembrança mesmo. Mas quem ganha na verdade somos nós. É. Tenho o portanto de estar perto de você essa felicidade que é contagiante. É. Eu vou na minha mente carregar essa alegreia sua. Que faz a gente bem. É. Que eu te agradeço por ter recebido aqui na sua casa. E depois eu venho para comer o feijão. Aham. Não foi isso nós comemos? Mas tem até a mulher para nós comer. Não, mas nós vamos plantar né? É. Nós vamos plantar e colher. Olha aí. Pronto. As ferramentas estão aí. Tá bom. Eu me arredondar essa casinha. E eu vou fazer um arreio ali e queimar aquilo ali também. Ah. E eu vou limpar isso aqui ainda ó. É. Eu vou limpar aqui tudo. É isso. É. Ó Silvio. Agora. Eu também não esqueci do você não. Eu trouxe um presente aqui rapaz. Do que? Um presente para você. Mas é eu que estou te dando. É. Você vai usar? Uai. Não sei o que que é. Aqui ó. Ah. Não mexe aqui. Não. Toma amor. Toma aí. Então você pegou lá no relógio. É. Eu não mexe aqui. Eu não mexe aqui não amor. Você vai me arreio lá. Ó. Aqui mantendo a distância não tem problema não. Mas quando estiver pertinho nós temos que usar. Ah. É porque essa pandemia aí está acontecendo. E eu vou mexer com isso. Tá. Tá muito bem. Eu não mexo com isso não. Ele me deu isso. Ele me deu pôr no nariz. Pra que é isso que eu quero? Uai. Pra matar o fogo da gente. Mas quando você for tomar café você suspende ela assim um pouquinho e toma o café. Não. Guarda ela certinho. Guarda ela assim. Guarda ela. Guarda ela. Tchau.